E lá vai o cruzeiro, ataca a bandeira direita, cambia oculoção, ao gol! Atenção! Gol! 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 Vai no Thiago Ribeiro! Thiago Ribeiro, pênalti, mas grandidamente no cruzamento da direita, rasteiro, rastante, e pênalti, rapididade impressionante, meteu a perna na bola, Mandou para o fundo do gol inaugurando o marcador aqui no Miranão Tiago Ribeiro, camisa 11, 1x0 faz o momento maior do futebol